Os times não nascem grandes e muitos enfrentam caminhos difíceis para chegar na primeira divisão. Mas hoje a gente vai contar seis histórias de clubes que saíram de divisões inferiores e foram subindo rapidamente, até chegar na primeirona dos seus países. E se liga que tem caso de clube comprado por empresa e tal, mas também tem caso de clube que subiu sem nunca ganhar o acesso. Vamos começar com o Hoffenheim, um pequeno clube alemão que no ano de 2000 ainda estava na quinta divisão do país e precisou de apenas oito anos para chegar na Bundesliga e nunca mais sair. O Hoffenheim surgiu em 1899 como um clube de ginástica e a parte do futebol só foi realmente se concretizar em 1945. E durante toda a sua história, o Hoffenheim foi um clube muito pequeno. Afinal, Hoffenheim é uma vila com cerca de 3 mil habitantes apenas, então era óbvio que eles seriam pequenos, né? Dependendo da cidade onde você mora, a maior parte dos bairros tem mais de 3 mil pessoas morando, né? Em 1989, o clube então passa por um dos momentos mais difíceis da sua história, quando são rebaixados para a Kreis Classe A, uma divisão regional que seria como se fosse o equivalente à nona divisão alemã. E é aí que entra a figura mais emblemática dessa história, que para alguns é herói, para alguns é vilão. Um camarada chamado Dietmar Hoppe. O Hoppe era jogador do Hoffenheim ainda na época amadora do clube e depois de jogar lá, acabou virando torcedor. Após a sua aposentadoria, ele entra para o ramo dos negócios e é um dos fundadores da SAP, uma empresa gigantesca do ramo da tecnologia que torna então o Hoppe bilionário. Com o time do coração passando por um momento dificílimo, ele resolve ir lá e botar a grana. Com o dinheiro então, o Hoffenheim começa a subir e subir, escalando as divisões do país, ganhando estrutura e um estádio novo, até que no ano de 2000, eles chegam então na Oberliga, equivalente na época à quarta divisão alemã. E é aí que chega o técnico Hans Flick. Aquele mesmo que transformou o Bayern numa potência e levou a Champions League em 2020, ele assume o comando do Hoffenheim e consegue um novo acesso, levando o clube para a Regional Liga Sud, que na época era o equivalente à terceira divisão. O clube fica uns anos sem conseguir subir, em 2005 o Flick sai e acaba chegando depois o Ralf Rangnick, aquele mesmo que passou pelo Manchester United e ele é o responsável por levar o Hoffenheim para a segunda. O momento era muito bom e em 2008 os camaradas conseguem mais uma promoção, dessa vez chegando na primeira divisão, na Bundesliga, onde conseguiram o feito até mesmo de classificar para a Champions League e jogá-la sob o comando do Julian Nagelsmann na temporada 2018-19. Cinco divisões em oito anos fez do Dietmar Hoppe um herói lá em Hoffenheim, obviamente, mas o resto do país não é muito fã do projeto dele não, tá? A questão é que na Alemanha os clubes seguem a famosa regra do 50 mais 1. Ela faz com que seja obrigatório que mais da metade do clube pertença aos sócios, são os torcedores. Não pode na Alemanha um bilionário lá e comprar 100% de um clube, por exemplo. Porém, o Dietmar Hoppe é uma exceção à regra. Ele conseguiu adquirir 96% do Hoffenheim, fazendo com que mesmo que eles não tenham nunca ganhado um titulozinho relevante sequer, ainda assim o restante das torcidas na Alemanha geralmente odeiam o Hoffenheim e tem nojo do Hoppe, né? Inclusive fazendo diversas manifestações contra o cidadão. Outro clube alemão que foi escalando divisões e que muita gente odeia é o RB Leipzig. Este clube nasceu oficialmente em 2009, quando a marca Red Bull deseja investir no futebol na Alemanha e compra o impronunciável SSV Mankhanstadt, que jogava a Oberliga. Na época era a quinta divisão. É um pouco mais complexo dizer que o RB comprou esse clube, mas o fato é que eles puderam absorver, digamos assim, esse clube e passar a jogar a quinta divisão no lugar dele. E pra contornar uma regra na Alemanha, que não permitia que os clubes tivessem nome de marca, o Red Bull Leipzig, pra manter o RB de RB Leipzig, tornou o time então chamado de Hasenball Sport Leipzig, ou seja, RB Leipzig mesmo assim. Eles começam então na quinta divisão e logo de cara sobem pra quarta. E o RB acaba ganhando a moderna RB Arena. Mas mesmo com o estádio novo e investimento, ficam um pouco empacadões na quarta divisão. E quem é que vem pra resolver isso aí? É ele de novo, o Ralf Rangnick. Ele tinha deixado o Hoffenheim alguns anos antes e em 2012 assume no RB Leipzig como diretor esportivo. Dá uma reformulada no clube e eles conseguem chegar na terceira divisão. Lá na terceirona, vem alguns nomes que você deve conhecer até hoje. Por exemplo, o Yusuf Olsen, que permanece no time. E o cracaço Joshua Kimmich. E com isso, eles precisam de apenas mais uma temporada pra chegar na segundona. Mais uma vez, o acesso não é imediato. Mas com reforços de nome, como o Sabitzer e o Forsberg, o time consegue em 2016 então chegar na Bundesliga. Permanecendo desde então, brigando geralmente no topo da tabela e jogando Champions League algumas vezes. Inclusive tendo alguns craques no seu time, como o Inkunku. De nascer em 2009, pra subir 5 divisões em 7 anos não é pra qualquer um. É uma baita história, mas onde o RB Leipzig vai parar? Na Alemanha, ele é muitas vezes mais odiado ainda que o Hoffenheim. Isso porque o Leipzig segue sim a regra do 50 mais 1. Então, os donos do clube são majoritariamente os sócios, né? Porém, o problema é que a RB fez isso de uma maneira que os sócios são todos pessoas ligadas à Red Bull. Inclusive, alguns funcionários da empresa. Então, na prática, é a Red Bull que manda. Ainda que assim, no papel ali, na burocracia, eles estão seguindo a regra. Sabe qual é? Ou seja, não dá pra um torcedor comum ser sócio do RB Leipzig. Já que Norofut é diferente, é só você clicar no botão vermelho embaixo do vídeo que você entra na hora pra comunidade aqui do canal, além de dar uma força gigantesca pra gente, beleza? Valeu pela força. O próximo da lista é o Burnemouth, que antes da sua escalada até a Premier League, passou por maus bocados. Eles nunca foram grandes, mas em 97 passaram pelo pior momento da sua história, quando estavam ali prestes a falir. E, inclusive, tiveram que fazer uma campanha, por exemplo, arrecadando trocadinhos junto aos torcedores, passando um balde mesmo, um recipiente. E assim conseguiram juntar uma graninha pro clube, pelo menos, não fechar as portas. Mas continua capengando e em 2008 vem o baque. Por conta das dívidas, o Burnemouth sofre perda de pontos na tabela e acaba sendo rebaixado pra quarta divisão. A situação tava tão complicada que, se liga só, eles resolveram dar um passe de temporada, ou seja, um ticket válido pra todos os jogos da temporada do time, pro primeiro torcedor do Burnemouth que eles vissem com a camisa do clube na rua. Aí eles foram pra rua e não passou ninguém, aí eles esperaram mais um pouquinho e não passou ninguém. Aí eles, com o relógio assim contando, o dia acabou, tiveram que ir pra casa e voltar pra tentar um segundo dia. Até que passou lá um camarada sofredor, torcedor do Burnemouth, e ganhou o ticket, né? Na quarta divisão, o time tava penando. Eles começaram a competição com menos 17 pontos na tabela e estavam proibidos de contratar. Escapar do rebaixamento ia ser complicado e isso, com certeza, ia deixar as finanças do clube ainda mais em ruínas. E aí que Burnemouth escolhe o seu novo treinador, Eddie Howey, que foi cria das categorias de base do clube e, inclusive, defendeu as cores aí durante muito tempo. Ele tava na comissão técnica do time reserva e foi promovido ao time principal. Foi essa identificação dele que fez ele ser escolhido como novo treinador? Não, foi o fato de ele ser basicamente um funcionário barato. O próprio presidente do clube disse na época, foi porque ele já era funcionário do clube e não tinha um salário alto. E com o Howey, o time vira o saldo negativo na quarta divisão. Indo pro último jogo da temporada, precisando de apenas uma vitória pra se salvar. E ela vem bem suada, mas vem. E o Burnemouth, então, se mantém na quarta divisão. O que permitiu ao clube continuar existindo e a torcida invadiu o campo em êxtase, né? Depois disso tudo, o time ganha uma casca e, logo na temporada seguinte, eles conseguem o acesso de volta pra terceirona, a famosa League One. Em 2011, o Burnemouth, então, é comprado pelo empresário russo, Maxim Denin. E em 2013, o clube comandado pelo Howey sobe, então, pra Championship. Agora, com mais investimento, chega o ano de 2015 e eles conseguem, finalmente, o acesso para a Premier League. Foram do fundo do poço, na quarta divisão, para a primeira divisão do país em apenas sete anos. E se conseguiu subir e se manter no topo do futebol inglês, foi muito por causa do brilhante trabalho do Ed Howey. Indo agora pra Itália, o Sassuolo é um time que passou a maior parte da sua história jogando em divisões inferiores ou até amadoras. E em 2006, ainda estava jogando a série C2, que era equivalente à quarta divisão, até que eles conseguem, então, a promoção pra série C1 pela primeira vez na história. E é aí que o Sassuolo contrata, então, um jovem treinador, Massimiliano Alegre, responsável por botar o clube preto e verde na segunda divisão. E depois, vocês sabem muito bem, foi pro Milan, foi pra Juventus, ganhou cinco Série As consecutivas. Mas, voltando pro Sassuolo, na série B, eles nunca corriam muito risco de voltar pra C, mas também não conseguiam subir pra A, saca? E é aí que chega em 2012 o jovem técnico Eusébio Di Francesco, com a sua vinda também o brilho de um jovem da base do Sassuolo, Domínico Berardi, que aos 18 anos chama a responsa, se consagra e consegue liderar o Sassuolo na ida pra primeira divisão. Eles venceram aquela série B no que era apenas o início da jornada do Berardi por lá, né? Ele que é o maior artilheiro da história do clube. Nesse primeiro ano da Série A, o clube foi muito mal e quase caiu. E assim, em janeiro de 2014, o Di Francesco acabou sendo demitido. Só que o engraçado é que o técnico que veio depois dele foi pior ainda, não conseguiu vencer nenhum jogo. Então, em março daquele mesmo ano, dois meses depois de ser mandado embora, o Eusébio Di Francesco é recontratado. Ele mesmo disse que não deu nem tempo de desfazer as malas. Desde então, o Sassuolo tem conseguido ser aquele time de meio de tabela. Consegue ele não ficar muito arriscado de rebaixamento, mas também não vai brigar pelo título, né? Recentemente, inclusive, jogaram até uma edição da Europa League. O que, para um time que há pouco tempo atrás estava na quarta divisão, é algo incrível. Em seis anos, saíram da quarta para a Série A e ainda disputaram uma competição europeia. Realmente é uma história, assim, sonhada, né? Outro time italiano com uma ascensão violenta foi o Monza. Mas eles tiveram aí um empurrãozinho de um cara que vocês devem conhecer, o Silvio Berlusconi. Essa figura é muito conhecida por ter sido o primeiro-ministro da Itália e dono do Milan, até que o clube foi vendido por um empresário chinês em 2017. Mas voltando para o Monza, em 2015 ele faliu. E aí, sob nova direção, em 2016 eles voltam a atuar, só que na Série D. E logo na temporada 16, 17, eles já sobem para C. E aí, no ano de 2018, é que o Berlusconi entra em ação. Ele compra o Monza, faz uma série de investimentos e leva os caras, então, para a Série B. Em 2022, sete anos depois de falir, o Monza, então, chegou na Série A, a primeira divisão da Itália, jogando pela primeira vez, já que eles eram donos de um recorde bem estranho que ninguém quer ter, né? Era o clube que mais tinha jogado Série B, foram 40 temporadas a total, sem nunca conseguir o acesso para a Série A. Curiosamente, a primeira vitória da história do Monza na Série A foi justamente uma zebraça para cima da Juventus. Uma vitória por 1x0 de uma Juve comandada por quem? Massimiliano Alegre. O mundo dá voltas, né, senhores? E o fato é que o dono do Monza é muito rico, muito influente, tem muito poder. Então, não sabemos exatamente onde que esse projeto vai parar, mas é capaz de a gente ver esse time crescendo ainda mais nos próximos anos. Para encerrar a lista, a gente vai com o caso mais bizarro, o do russo Krasnodar, que foi escalando as divisões do país sem, de fato, escalar. Isso porque o FK Krasnodar começou na terceira divisão russa, em 2008, fundado ali por um magnato. E logo na sua primeira temporada, termina em terceiro e consegue o acesso para a segundona. Aí você deve estar se perguntando, ah, na terceirona da Rússia, de repente, sobem os três primeiros, né? Mas nada disso. Acontece que o campeão da terceirona e o segundo colocado se recusaram a subir por problemas financeiros, e assim o Krasnodar herdou a vaga, saca? Uma baita sorte, né? Eis que na sua segunda temporada, os camaradas de agora jogando a Série B, né? A segundona, conseguem terminar em quinto. Assim, novamente, conseguindo o acesso. Agora, para a primeirona russa. Mas o quinto lugar da acesso para a primeira divisão é mais ou menos. Acontece que o Saturn, que jogava a Premier League russa, faliu e pediu, então, para abandonar a liga. E os times que deveriam ocupar essa vaga, o terceiro ou o quarto colocados da segundona, se recusaram a subir por problemas financeiros. E assim, o Krasnodar herdou a vaga novamente. Essa história é pra lá de suspeita, né? Não duvidaria se na Premier League russa, daqui a pouco eles terminassem, sei lá, em sexto lugar e fossem declarados campeões, porque o restante dos times que ficaram na frente se recusaram a vencer por problemas financeiros. Realmente é um caso para ser estudado e que algo errado não está certo, né, senhores? Tá aí os seis clubes que subiram as ligas nacionais ali de jetpack. Se você lembra mais algum, deixa nos comentários, a gente espera que você tenha curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like, que ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal para mais gente. E nos vemos no próximo, então. Grande abraço. Falou! Redboca, aqui é Gringuará.